Chegou da Europa, nada de moroni, nada de montadora, governador? Eu fui, eu fui, em missão particular. Aproveitei aí o final de semana e fui com a minha esposa. Ela que tinha um aniversário da avó dela em São Paulo, então ela voltou para São Paulo. E eu vim para cá, para Fortaleza. A expectativa para esta segunda-feira à noite, o senhor vai lutar pela manutenção da aliança, com o Luiz Henrique já fechando com o Duda Mendonça, anunciando pré-candidato e tudo? Olha, eu tenho um compromisso de até a última hora, até o limite do possível, tentar manter a aliança aqui no Senado. Porque existe uma aliança do meu partido PSB com o PT a nível nacional, existe a nível estadual, Fortaleza é uma cidade importante, a cidade mais importante do Estado. E o que estiver ao meu alcance, para que a gente possa encontrar um nome que facilite aí a relação dos partidos que estão aliados, eu vou fazer. Tem nome, comandante? Obrigado, Lomar.